Hello, minha gente! Meu Deus, há quanto tempo eu não sinto para gravar. Aqui agora virou só vlog neste canal. Tô até achando estranho esse setup aqui. Mas vim bater um papo com vocês sobre nossa mudança, né? Quem me acompanha principalmente lá no Instagram sabe o quanto eu já tava falando sobre isso, né? Que a gente ia mudar, que a gente ia mudar. Esse mês agora de jun... Não. É, nosso aluguel vence, né? O nosso primeiro contrato de aluguel vence agora dia 30 de junho. Então a gente tava procurando apartamento. Mostrei alguns vídeos aqui no canal também, né? A gente fez o tour por um apartamento. Vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser assistir. Foi um vídeo, na verdade, um vlogão de várias coisas. E no meio desse vlog eu mostrei o tour de um apartamento. E bom, fomos para o Brasil, né? Viajamos, ficamos três semanas lá. Pela primeira vez, inclusive esse é o primeiro vídeo real oficial aqui. Eu sentadinha gravando, né? Com vocês. Desde que chegamos de volta do Brasil. E vocês estão querendo atualizações. Então este vídeo é para atualizações sobre a nossa mudança. E aí ainda vamos mudar. Encontramos o apartamento que queríamos, não encontramos. Por que que decidimos mudar, né? Vou dar um contexto aqui também nesse vídeo. E também nesse vídeo eu vou mostrar aí o tour de quatro apartamentos que a gente visitou. E que eu consegui filmar. Dois, inclusive, era no mesmo prédio em que eu mostrei o primeiro tour. Nesse vlogão aí que eu mencionei aqui pra vocês. E nesse vlogão eu acabei não mostrando esses outros dois apartamentos. Então vou incluir neste vídeo. E vamos lá, né? Que esse vídeo vai ficar longo. Mas senta aí que lá vem história e muitas atualizações sobre isso. Então, primeiro de tudo, por que que a gente queria mudar? Então foram alguns motivos que fez a gente querer sair desse prédio, né? Desse apartamento em que a gente está. A gente chegou em Nova York. Tem um ano e meio, em janeiro do ano passado. E o nosso contrato foi de 17 meses. A gente ama este apartamento. Pra ser bem sincera, a gente ama esse apartamento. A gente ama essa vizinhança em que nós moramos. A gente mora no Brooklyn, em Part Slope. Que é uma região muito boa, assim. Inclusive é considerada uma das melhores vizinhanças de Nova York. De New York City, né? Então a gente está realmente num lugar muito bom. Nosso prédio tem tudo praticamente que a gente precisa. E nosso apartamento, ele é novinho. Pra quem não sabe, nós somos os primeiros inquilinos aqui. Então quando a gente chegou aqui, a gente tirou plástico da geladeira, plástico da lava-louça, plástico do fogão. A gente tirou plástico de tudo. Ai, pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos é bem comum que nos imóveis, né? Nos apartamentos já vêm os eletrodomésticos principais. Então fogão, lava-louça, geladeira, geralmente já vêm no apartamento. Você não precisa comprar. Enfim, a gente tirou plástico de tudo. Um apartamento super novo. Os porteiros aqui são super gentis e legais. Nos acolheram muito bem, de certa forma. A gente chegou, né, de outro país. Então, enfim. O que nos fez pensar em mudar daqui, dado todas essas coisas muito boas e maravilhosas, o que nos fez querer mudar daqui foram alguns motivos. Primeiro foi que ia acabar o contrato de aluguel. E geralmente tem reajuste de valor, né? Então já ia aumentar. A gente já paga um valor que é, assim, salgadinho, entendeu? A segunda coisa, a gente queria um espaço maior. Porque o nosso apartamento, apesar de ser muito bom, novinho, tudo, é de um quarto só. Eu e o Alexandre, a gente tem planos de ter filhos, né? Ainda não estamos tentando. Não precisem se agoniar. Mas a gente tem planos, né? De ter família, de ter filhos e tudo. Então a gente ia precisar de um espaço maior, né? De dois quartos para ter uma criança. Então era um dos motivos também. A gente queria mais um quarto. Não só para filho, mas até para receber nossa família aqui de forma mais confortável, né? Porque eu já recebi minha mãe, meu pai, minha avó. E a gente quer receber os pais do Alexandre também, em breve. E, assim, tem que montar cama, arrumar a maior confusão na sala. Fica desconfortável, sabe? Então a gente queria receber as pessoas de uma forma melhor, com mais espaço. E o último motivo principal é porque a gente congrega, né? A gente frequenta uma igreja que é a uma hora de distância da nossa casa, porque fica lá no Queens. Eu vou mostrar aqui o mapa de Nova York para vocês. Para vocês se situarem onde que a gente mora, onde que é, tipo, centro, assim, Manhattan, tudo. E onde que a igreja que a gente vai é, onde é que ela fica. E onde os nossos amigos também moram. Porque todos os nossos amigos moram lá para o lado da igreja, entendeu? Que é no Queens. Então, assim, meio que a gente vai todos os domingos para lá. Alguns sábados, né? Quando tem culto de jovens, enfim. A gente participa, a gente é bem ativo. Fora as células, que a gente vai também na casa dos nossos amigos, que acontece nas quintas-feiras e duas vezes por mês. Ou seja, tem algumas semanas que a gente se desloca três vezes na semana para lá. Então a gente ia mudar querendo unir o útil ao agradável, que é, tipo, já que já vai aumentar o valor do nosso aluguel aqui. E a gente quer mais espaço. E a gente vive indo para o outro lado da cidade, né? Que a gente acaba perdendo muito tempo dentro do metrô. Por que não ir para lá, ficar perto de todo mundo, ficar perto de onde a gente vai, né? Enfim, igreja e tudo. Encontrar um apartamento maior, né? Que seja mais ou menos no mesmo valor aqui do aluguel. Uma outra coisa também que a gente queria muito encontrar no novo apartamento era laundry, que é máquina de lavar roupa, né? Tipo, a lavanderia, né? Máquina de lavar roupa e de secar dentro do apartamento. Porque aqui em Nova York é muito comum que você tenha a laundry, né, compartilhada. Então no nosso prédio a gente tem laundry compartilhada, que é uma salinha onde tenha todas as máquinas de lavar e de secar. E você tem que usar lá junto com todo mundo. E além de ser uma coisa inconveniente, assim, né? Você tem que ficar descendo com um monte de balde de roupa, e lavar e esperar secar, nananana, não ter dentro da sua casa. O Alexandre, ele tem alergia, entendeu? Ele tem alergia, ele sempre teve alergia a produtos de limpeza e de, enfim, amaciante, sabão de lavar roupa com cheiro, enfim. Já tem que usar uns produtos específicos pra ele. E ele tá tendo, assim, crise alérgica com isso, né, de pele. E a gente desconfia que é porque a gente tá usando a laundry compartilhada. Então fica resquícios de sabão, enfim, de outras pessoas, entendeu? Então mesmo a gente não usando amaciante nas roupas dele, mesmo usando o sabão específico, juntas às vezes com o resquício dos outros, entendeu? Então era uma questão também que a gente tava querendo encontrar um apartamento que tivesse isso dentro do apartamento. Bom, dito isso, agora eu já contextualizei bem vocês porque que a gente queria mudar e tudo, mesmo gostando muito de onde a gente mora e da nossa vizinhança, não é mesmo? Vou só explicar mais uma coisa, que é sobre a dificuldade de encontrar um prédio, né, um apartamento, na verdade, aqui em Nova York, que caiba no seu orçamento, né, que não seja os olhos da cara e que tenha todas as coisas que você necessita. Então ter uma laundry dentro do apartamento, por exemplo, ter espaço dentro do apartamento, porque aqui o espaço, ele é caro, minha gente, entendeu? Então assim, pra você ter um apartamento de dois quartos, o aluguel, e assim, num prédio novo, né, que não seja um prédio antigo, que às vezes nem tem elevador, que muitas vezes não tem porteiro, né, porque aqui tem muito disso, pra ter esse conforto, assim, de um prédio novo e que tenha essas coisas, já sobe lá pros 5 mil dólares, entendeu? 4.500, por aí. Então a gente estava, assim, na saga de buscar um apartamento que não passasse dos 4 mil dólares, o que já é muito caro, e que tivesse dois quartos, que tivesse laundry dentro, que fosse perto do metrô, porque isso também é uma coisa que a gente quer, né? Aqui nesse nosso prédio, isso é outra conveniência muito grande que a gente tem aqui. A gente abre a porta da portaria e a gente já está no buraco do metrô. Basicamente é na frente, na porta do nosso prédio, a estação de metrô. Então isso é uma coisa que é muito importante aqui em Nova York também, porque as pessoas geralmente não têm carro. A gente estava cogitando ter carro também, se a gente fosse pra um apartamento, né, onde pudesse ter, porque aqui onde a gente mora é impossível achar vaga, não tem garagem no apartamento. Também é muito difícil encontrar um prédio que tem garagem. Então, sabe assim, tudo que é o básico de você ter no Brasil num prédio, aqui é luxo. Tipo assim, é luxo você ter uma máquina de lavar dentro do seu prédio, é luxo você ter uma garagem dentro do seu prédio, é luxo, é tipo, custa caro, é luxo você ter espaço. Então, assim, a gente queria, né, um certo conforto, mas que a gente pudesse pagar, obviamente. E, enfim, é difícil encontrar tudo que você quer dentro de um apartamento só, entendeu? Dentro de um prédio só. Dito isso, vou mostrar agora o mapa pra vocês, só pra vocês se situarem. E vou mostrar, vai vir em seguida agora, tour de quatro apartamentos em dois prédios diferentes que a gente visitou. E aí, deem uma olhada aí no que vocês acham. E, por último, né, depois aqui nesse vídeo eu vou falar se a gente encontrou ou não o nosso apartamento, como a gente tava querendo, se vamos mudar ou não, porque, assim, a gente não precisa, né, a gente não tá sendo expulso daqui. A gente tinha a opção de renovar o aluguel aqui, é porque a gente queria, né, a gente queria por conta de tudo isso que eu expliquei pra vocês. Mas, no final do vídeo eu conto pra vocês o que que vai acontecer. Aguardem cenas dos próximos minutos. Então, gente, olha aqui o mapa de New York, só pra vocês se situarem. Toda essa parte aqui, ó, é a ilha de Manhattan, tá? Manhattan, então, é onde tem a Nova York que vocês conhecem de filme. Então, tem o Central Park, tem o Empire State, tem o World Trade Center, enfim. Tudo que a gente, né, passeia, enfim, conhece Nova York, fica aqui em Manhattan, que é essa ilha toda aqui, ok? Daí, temos o Brooklyn. O Brooklyn fica nesta região aqui, ou seja, pra ir pra Manhattan, a gente pega um metrô e vai lá pro outro lado da ilha, pode ir de Ferry também, enfim. A gente mora nessa região aqui, ó, perto do Prospect Park, enfim, nessa região aqui do Brooklyn. Ou seja, é uma região, teoricamente, perto aqui, ó, de Manhattan, tá? Não é longe, porque tem a parte do Brooklyn, do sul do Brooklyn, que aí já fica muito longe, tá vendo? A gente mora mais ou menos por aqui, ó. Aí, a gente queria se mudar para o Queens, que fica nessa região aqui. Vou dar um zoom aqui pra vocês, ó. Fica nessa região aqui. A igreja, ela fica bem por aqui, ó, que a gente vai. Então, pensa, a gente tem que se deslocar daqui de baixo, calma, mais ou menos daqui de baixo, sim, até aqui, entendeu? E é por aqui também que os nossos amigos moram. Uma região muito boa do Queens, porque não são todas as regiões do Brooklyn que são boas, nem todas as regiões do Queens que são boas. Uma região boa do Queens, onde a gente estava olhando, essa é essa região aqui, ó, que fica perto da Orla, que é Long Island City. Só que tem uma questão de morar aqui na Orla, em Long Island City, onde tem prédios muito novos, bonitos, bons, enfim, que é a questão de que fica longe do metrô. Você tem que andar pelo menos uns 12 minutos, 15 minutos pra eu chegar no metrô. Não é super longe, mas é longinho. Imagina no inverno, sei lá, pegando o frio do cão, ou na chuva, enfim, andar tudo isso, né? Até chegar na sua casa. Então, é um inconveniente, digamos. Essa região aqui do Queens, ela fica mais perto do meio de Manhattan, tá vendo? Essa parte verdinha aqui é o Central Park. Então, se a gente mora aqui, a gente fica numa linha aqui, ó, você pega uma linha de metrô, chega rapidinho, tipo assim, em 12 minutos você tá aqui nessa região do meio de Manhattan. Em compensação, você fica longe do sul de Manhattan, que é essa parte aqui, que é onde tem o Sorro, o Distrito Financeiro. E aqui no sul de Manhattan, no Sorro, é onde fica a empresa que o Alexandre trabalha. Ou seja, a gente ficaria mais distante, tá? Da empresa, de onde ele trabalha, caso ele quisesse ir pro escritório, porque ele pode trabalhar de casa, ele trabalha de casa, mas às vezes ele vai fazer um social com o pessoal no trabalho, enfim, ficaria mais distante, porque aqui onde a gente mora no Brooklyn, fica mais perto do sul de Manhattan. Compreenderam? E aí, uma outra região boa do Queens é Forest Hills, que fica mais pra cá, o que é o Forest Hills. É uma região muito boa também, nobre, a gente chegou a olhar apartamento lá também, mas olha só, como também fica distante de Manhattan. Manhattan não é tão longe, dá, sei lá, uns 25 minutos de metrô, mas é longinho. E pro sul de Manhattan vai ficar ainda mais longe, porque tem que sair daqui, fazer assim e depois descer, tá? Então, só pra situar vocês, mais ou menos, do mapa aqui de Nova York. Bom, agora eu acho que deu pra situar melhor vocês, né, de onde que fica cada coisa, enfim. Agora fiquem aí com imagens, cenas dos tours que a gente fez, né, nos apartamentos que a gente visitou. Esse apartamento é ótimo, porém ele não é como estava na foto. É, ele é bem iluminado, entendeu? Só que eu não achei ele muito bem dividido, tipo assim, eu gosto da janelona. Eu amo. Só, entendeu? Só que eu achei ele... Viemos agora no rooftop do prédio, pra ver como é que é. E não tem nada no roof, como assim? Ai, mas olha essa vista! Olha o Empire State ali, gente. A gente veio conhecer agora a academia. Gente, a academia é top, viu? Treinar com essa vista aqui. Meu irmão! Meu querido! Olha isso! Treinar vendo o Empire State. A nossa é muito pequenininha, olha, tem até escada, amor. E no mesmo prédio que a gente tá, a gente veio ver mais dois apartamentos, só por curiosidade, porque um é um estúdio, que é esse que a gente tá agora, eu vou mostrar pra vocês. Estúdio, pra quem não sabe, é aqueles apartamentos tipo kitnet, que não tem um quarto mesmo, sabe? Ele é de cozinha, misturado com sala, enfim, é tudo no mesmo lugar, a cama fica no meio da sala. Só que esse estúdio, ele tem um espaço de home office, que é como se fosse um quartinho a mais, só que eles não consideram como um quarto, porque não tem janela, e aí não pode considerar como um quarto, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês. E o outro que a gente vai entrar aqui também, nesse mesmo prédio, é um de dois quartos, que já foge muito do nosso orçamento, que já vai lá pra 5 mil dólares, o aluguel. Então, mais de 5 mil dólares, né? Mas a gente vai visitar só pra dar uma olhada, ver de qual é, entendeu? Então vamos lá. Ó, aqui é a porta. E aí aqui já vem a cozinha, Alexandre. E aqui tem o banheiro. Olha só. Aqui é o banheiro. É tudo assim, os acabamentos bem parecidos com o outro, né? Porque é o mesmo prédio, então, parecido. E aí a cozinha. Cozinha bem espaçosa, bastante armário. Esse aqui pro estúdio, eu achei que o patinete também, que é melhor que o outro. Eu moraria nesse estúdio do que no outro. É, então, eu não, porque vou mostrar pra vocês por que não. Olha só. Muito bem dividido, gente. Muito bem dividido, espaçoso. Cabe mesmo em cozinha. Cabe cama, cabe no sofá, cabe no escritório. Ai, Alexandre. Ele tem mais privacidade. Então, pois é, eu não achei, mas ok, a gente pode discordar. Aqui é a sala. O Alexandre, ele fica irritado, porque ele não sabe discordar de mim, ok. Ele fica com raiva. Olha como emburra. Vocês estão vendo? Ele fica indignado, já cruza o braço, entendeu? Não posso ter minha opinião. Que absurdo. Olha, aqui é o espaço da sala, que como um estúdio, a cama teria que ficar basicamente aqui junto com mesa, junto com sofá, que no caso, acho que nem ia dar tudo, né? Mas sofá, TV, enfim, ficaria tudo aqui. E ali, ó, nesse canto, é um armário, que eu achei bem legal. Mas podem ver, ó, é um armário de quarto no meio da sala, porque teoricamente o quarto, a cama, ficaria aqui no meio da sala. E aqui é o office, né? Que é um cubiculinho, É maravilhoso do office. Sim, com certeza. Ele é um espaço muito bom pra um estúdio. E por último... Olha o que temos aqui. E por último, também tem laundry, que é a máquina de lavar e secar dentro do apartamento, que como eu já falei pra vocês, isso é um luxo em Nova York. Esse estúdio, gente, pra um estúdio, ele tá assim, ó, perfect, nota 10. Isso é um estúdio que eu preciso. É um estúdio muito bom mesmo, porque ele é bem espaçosão, muito espaçoso mesmo. E é difícil de encontrar, assim, ó, ele é até bem iluminado, mas olha só, ficar de frente pros prédios, pros outros prédios. Não gosto, não, de vista, assim, eu me sinto sufocada. Ele já é muito exigente. Eu sou. Mas eu me sinto sufocada de ficar vendo varanda de outras pessoas de frente pra outro prédio, sabe? Eu gosto de ter vista limpa, tipo, sem nada na minha frente. Enfim. Aí o Alexandre disse que morarem aqui, ver se pode colocar uma cama aqui. Não, não. Imagina, uma cama aqui que não tem uma luz do dia nesse lugar. Próximo. Esse é o de dois quartos. Deixa a busca a gente colocar... Eita, de frente pro metrô. Valeu, meu Deus, o que que é isso? Tá todo... Vixe, de frente pro metrô. Olha, tem vista, não. Não. Tá no movimento o dia inteiro. Não, gente, não, por favor. E faz barulho. Eu tô ouvindo o metrô passar. De jeito maneira. De jeito maneira. Bom, mas tem vista? Tem vista pra ponte. É Pensboro. Não, vida, a vista podia ser só pra rua, não precisa ser pra Manhattan ou não. Não, isso pra rua, policial ali embaixo. Enfim, ó, aqui é laundry. Gente, vocês acham que que eu faço aqui de casaco? Isso aqui vale 6 mil dólares? De jeito nenhum. Aí aqui é um quarto. Caraca, velho, eu não vi tanto espaço na minha vida. É bem espaçoso ele. Olha, tem balcone, varanda ali, ó. Tem duas, dois balcone. Ok. Olha, amor, tem até corredor pra chegar no outro quarto. Isso aqui é, isso aqui é luxo. Por isso que você fez muito amor. Não, mas aquela não tem luxo. Aqui é o banheiro. Tem dois banheiros. Uh, tem dois banheiros. Ah, é a suíte. Olha, tem boxe. Isso aqui também é luxo, gente, Nova York. Boxe. Olha. É, gostei do boxe. É. Você viu que choveu no teto, no centro? Gostei. Tem dois chuveiros. Tem um aqui e um no centro. Gostei, vale seis mil dólares. Agora, agora eu vim pra cá. Com licença, com licença. Aqui, o outro quarto, acho que é um walk-in closet. É um walk-in closet. Mas é essa pista aqui pra galera. É um walk-in closet. Parece aquelas filas da Disney pra não ter agência. Não, gente, ninguém merece, velho. Dormir, dormir, acordar vendo esse povo aqui no metrô e o povo vendo a gente. Você não vai ver o movimento, as pessoas. Ah não, vida, esse movimento aí tá todo de boa. Aí você vê o pessoal... É sério, olha, isso aqui é zero privacidade, imagina. Você aqui no quarto é a pessoa vendo você acordando, você indo dormir, você saindo do banho. Não, gente, não dá não. a gente crente que a gente ia amar o apartamento. É porque as fotos que eles postam são as fotos de quando o prédio foi construído. Gente, se vocês verem as fotos... Eles editaram no Photoshop, botaram os móveis lá. se vocês verem a foto que a gente viu que fez a gente agendar o tour aqui, aí era outro apartamento, entendeu? Era um negócio topíssimo. Então a gente veio na expectativa de que a gente ia adorar e que já ia ser esse mesmo. A gente visitou três nesse prédio, a gente não gostou de nenhum. Olha, outra coisa que tem nesse mesmo prédio é a brinquedoteca. Ah, isso daqui é muito legal, gente. Oi, eu ia te trazer uma vez por dia. Caraca. Não, eu acho isso daqui maravilhoso, velho, pra quem tem filho, bebê, qualquer coisa, é um espaço que você pode trazer a criança pra ela ficar aqui brincando. Ah, eu achei muito top isso. Isso aqui não tem no nosso. Vamos ver o outro espaço que tem aqui. Tem uma outra sala ali que eu acho que é de sofá, tipo de recepção, assim, sabe? Que tem também no nosso prédio atual. Hum! Olha, legal esse espaço, hein, amor? Ah, aqui que é o roof que a gente não conseguiu acessar, amor. Eu acho. não, agora essa vista é muito linda. Olha pra isso. A gente agora tá vindo visitar um prédio que na verdade a gente já conhece porque nossos amigos moram aqui, a gente tem um casal de amigos que moram aqui e eles, a gente falou com eles que tava por aqui perto na vizinhança, né, e se tinha um apartamento disponível. E tem. A gente vai dar uma olhada. Gente, esse é muito maravilhoso, sério. Olha só, eu já tô andando em tudo assim, ó, infeliz da vida, entendeu? Esse é top. Mas esse daqui, calma, eu vou fazer um tour pra vocês, é só que eu tô aqui já olhando tudo antes, mas esse daqui a gente veio de enxerido. Tipo, sem corretor, entendeu? A gente veio de enxerido porque nosso amigo que mora aqui, né, nosso casal de amigos que mora aqui no prédio, eles viram ali na portaria se tinha chave e tinha, entendeu? Só que eu acho que tem que mudar rápido pra esse daqui, entendeu? Não é pra data que a gente precisa. Vamos ver, vamos orar. Gente, olha esse. Ó, entramos. Tá todo bagunçado com coisa de tinta porque tá reformando, né? Mas, ó, a sala aqui, dá pra botar sofazão, TV, olha o outro espaço que dá pra botar a mesa, que a gente não tem, né, mesa e sofazão no nosso apartamento hoje, que é muito pequenininho, então, a gente tá procurando por uma coisa assim. Olha a bancada da cozinha, cozinha bem grande, bonita. Ai, muito maravilhoso, eu amei muito esse. Ó, olha, tem laundry, tem um armáriozão, banheiro, olha, aí aqui tem um banheiro, são dois banheiros e dois quartos esse, gente. Olha, banheiro, aí aqui vem um quarto, olha o tamanho disso, gente, sério. E olha só, a vista aqui, é isso que eu tava falando de vista limpa, tá vendo? É pra rua aqui, tipo, não tem um outro prédio colado e bem ali é Manhattan, depois eu mostro com lá no roof, que aqui também tem um rooftop, que dá pra ver Manhattan, coisa mais linda. Mas olha só, o, como é que fala? O armário, bem grandão. Agora, olhem o outro quarto, que é suíte, é esse aqui. Eita, tem um terraço, nem vi isso. Como assim? Eita, bagaça. Gente, mas e quando neva? E pra limpar isso aqui? Quando neva? É, se lascamos. Ai, já mudou. Ó, eita, mas, isso daqui é o espaço da Elô, pronto, a casa da Elô é assim. Olha, isso aqui é um quarto, gente, uma suíte enorme. Olha só o tamanhozão, e ainda com terração. Não sei o que que eu vou fazer nesse terraço, mas ok. Olha aqui o armário, enorme também. Você entra no armário. Ai, gente, isso daqui é luxo em Nova York, velho. Juro. Outra coisa que é luxo em Nova York é box. Porque aqui, geralmente, o chuveiro sempre fica na banheira, né? Igual o outro banheiro aqui, desse mesmo apartamento que eu mostrei pra vocês. Olha. Ai, maravilhoso, eu amei. E esse negocinho aqui é porque deixa o... Esquenta o chão do banheiro, o que é maravilhoso no inverno, que você não pisa no chão gelado quando sai do banho. Ai, eu amei. E agora? O que vai sair de mim? A senhora falou que o que fica na frente dele é no nono andar, uma varanda maior do que essa, duas vezes essa, sua outra? Tem a chave? Não, não, tá ocupado. Ah. Só que a vista é pra lá, e o nono andar, você vê Manhattan inteira. Ai, gente, olha, bem ali é Manhattan. Olha lá, o baristante. Pois, bora ver. Eu achei uma coisa ruim nesse apartamento, gente, a única coisa ruim é isso aqui, a dishwasher, que a máquina de lavar é minúsculinha. É porque não dá pra ter noção no vídeo, mas ela é muito pequenininha. Não cabe nem uma panela aí. Na minha é 4x4, panela em cima e um monte de prato embaixo. Mas tudo bem, eu consigo conviver com essa parte ruim. Amor, não faz sentido morar naqueles apartamentos gigantes de LIC. É, a gente gosta de apartamento menorzinho. Apartamento não, prédio menor. Prédio menor, mais sentista. É porque a gente gosta de prédio menor, sabe? Sem muito apartamento dentro. O prédio que a gente tava anterior era um prédio bem grandão, com muitos apartamentos. Esse aqui é mais baixo, assim como o que a gente mora hoje no Brooklyn, é um prédio mais baixo. A gente acha melhor porque parece que o prédio ele se mantém mais arrumado, mais limpo. Não tem muita bagunça de muita gente, sabe? Até mesmo o prédio que a gente morava no Brasil era um prédio relativamente baixo comparado com os que tinham lá, né? Era só uma torre, não era um condomínio muito grande. Aí a gente gosta, assim, desse estilo. Olha, a gente veio visitar agora outra planta aqui no mesmo prédio. Esse prédio que é dos nossos amigos, ó, que é o banheiro. bem espaçoso, bem limpinho, achei muito bom. Ó, e aí aqui também tem lounge. Isso aqui, gente, must have pra gente, a gente precisa ter, sério, porque o Alexandre tem alergia, né? Então lounge compartilhada não tá dando muito bom pra gente nesse tempo, ó, a cozinha. Aí aqui, esse daqui é a dishwasher, né? A máquina de lavar a louça já é bem maior do que aquele apartamento grandão que a gente tava. muitos armários na cozinha. Não tem luz no teto. Ai, mesmo, não tem luz no teto. Mas eu liguei as outras aqui e vou ter que botar uma baixa naquele cantor. É, uma luminária. Mas, gente, olha o tamanho dessa sala, cara, dá pra ter sofá grande, dá pra ter mesa de jantar para comer. Olha a pista lá, amor. Aí, deixa eu mostrar. Olha só. Aqui, o ruim é assim, é que tá tendo uma construção aqui, porém o bom é que isola muito a janela, muito mesmo. Então você não ouve absolutamente nada. Mas olha só, dá pra ver as crianças jogando futebol americano. Gente, olha a vista, cara, da sala de casa. Que coisa maravilhosa. E essa vizinhança aqui, ela é bem, é calma, é bem bom, sabe? Os acampamentos desse apartamento estão muito bons, tá bem novinho. Aí, ponto negativo, é que o quarto é muito pequenininho. E aí, assim, a gente teria que se apertar. A gente teria espaço na sala, mas não teria espaço no quarto. O negócio é que, olha o armário, gente, como assim, um guarda-roupa desse tamanho. Isso aqui é porta-casaco, velho, de entrada da... Não tem porta-casaco, inclusive, na entrada do apartamento. Ó, isso aqui seria um porta-casaco. E aí, a gente teria que colocar, na verdade, um armário aqui, ó. A gente vai... Ixi, não tem luz do quarto. A gente teria que comprar um armário, porque no nosso apartamento, a gente ainda tem uma cômoda, então, eu iria se desfazer da cômoda pra colocar um armário, grande mesmo, aqui. E daí, assim, teria o espaço da cama e ficaria um pouco apertado pra botar a minha escrivaninha, como ela é hoje, né? Porque hoje eu tenho espaço de escrivaninha, de computador e de penteadeira. Provavelmente, eu ia ter que me desfazer de um, de um das duas e ter só uma, porque não cabe nesse quarto. E aí tem essa varandinha. Olha só. Olha o barulho, gente, lá fora. Olha como isola bem, né? E olha só, ó. Varanda eu sempre acho inútil, né? Como eu falei pra vocês aqui em Nova York. Porém, essa varanda é diferente. Ela tem um ponto positivo que é o quê? O teto. Ela é coberta. Então, não é tão inútil assim, porque mesmo no inverno, é... Assim, não é que eu vou ficar aqui na varanda no inverno, mas assim, vocês entenderam? E aí, olha só, da varanda, também a vista linda. É. Esse apartamento, ele é mais barato do que o que a gente mora hoje. Uns mil dólares. Uns mil dólares? É, porque o nosso vai sumir agora, né? Não vai ficar três quinhentos. Ele é assim, o nosso vai sumir pra uns quatro mil. Esse aqui vai... Esse aqui tá com três. A gente vai organizar por um mês aqui, ó. Mais um ano, doze mil dólares. É, que o Alexandre tá falando assim, que talvez compensaria a gente mudar pra esse, mesmo o quarto sendo menor, e ficar de olho nesse prédio, que é um prédio que a gente gosta muito, porque as plantas dele são muito boas, a localização também é boa e tal. E aí, depois mudar aqui dentro mesmo, sabe? Mas eu realmente não gostei muito disso do quarto. Tiveram mais dois apartamentos que a gente visitou um dia antes de viajar pro Brasil. E a gente visitou esses dois apartamentos em Forest Hills, que é aquela área que eu mostrei que é boa também, né? Do Queens, só que fica mais distante de Manhattan, tudo. Mas a gente visitou dois apartamentos no mesmo prédio, lá em Forest Hills. Não filmei o tour desses apartamentos, porque a gente foi visitar com o corretor. Então, ele ficou junto com a gente. Ainda tinham pessoas morando nesses apartamentos, então eu não quis invadir a privacidade das pessoas e filmar o apartamento delas. Por isso que eu não filmei. Mas, resumindo, foram apartamentos assim... Um, a gente não gostou desse prédio. A gente achou muito escuro. Ele era enorme. Enorme, gente. Apartamento gigante. Só que assim, era gigante a sala. Só era um quarto. Continuava sendo um quarto, mas a sala era tipo assim, gigantesca. E o outro apartamento que a gente visitou nesse mesmo prédio, a gente gostou. A gente achou mais a nossa vibe. Era claro, tinha uma vista linda, assim, pra Forest Hills. Vista das casinhas, sabe? A coisa mais linda. Foi um apartamento que a gente gostou. Porém, esse prédio, a gente não curtiu muito, assim, não tinha academia, que é uma coisa que eu vou, né, pra academia. É, ia, né? Tô há dois meses sem ir pra academia. Mas, vocês sabem que eu tenho uma rotininha de ir pra academia. E não tinha academia nesse prédio. Eu teria que ir pra uma academia, né, pagar uma academia fora. Não tinha rooftop nesse prédio, ou seja, aquela área de terraço, né, que é onde a gente leva a Elô pra fazer xixi. Aqui no nosso prédio, a gente tem essa conveniência muito grande, assim, que é muito difícil de encontrar outra coisa igual. A gente não encontrou em nenhum lugar que a gente visitou ou que a gente olhou buscando em site. A gente não encontrou nenhum prédio que tenha um rooftop igual o nosso com a área pet, né? Que é tipo a graminha, que a Elô faz xixi e tudo. E é uma conveniência muito grande, principalmente no inverno, que faz muito frio, que às vezes neva, e aí ter que sair com a Elô na rua é uma coisa, assim, é um trampo, né? Não é tão legal, digamos. E nesse, especificamente, não tinha rooftop nem para a área comum dos vizinhos, assim, com churrasqueira ou com uma vista legal, que é uma coisa que a gente também usufrui aqui no nosso prédio, né? Eu gosto de subir, ler um livro, sentir o vento, entendeu? Ver uma vista. Eu gosto disso, é uma coisa que seria legal ter, né? Não é lógico, assim, a prioridade, mas seria legal ter e nesse prédio, especificamente, também não tinha. Então, assim, a gente descartou, a gente ficou um pouco balançado com esse prédio de Forest Hills, apesar dessas coisas, porque ele ficava numa vizinhança muito boa, ficava perto de restaurantes, ficava em cima do metrô, igualzinho esse nosso prédio aqui, ficava em cima do metrô, então a gente chegou a cogitar. Mas aí, gente, a gente viu que, assim, ia ser trocar seis por meia dúzia e ainda perdendo muita coisa do que a gente tem aqui, sabe? E, claro, só pra situar vocês, apesar da gente ter feito essa visita nesses apartamentos, enfim, esses foram os apartamentos que a gente visitou, mas a gente olhou milhares de outros apartamentos pela internet, né? Nos sites de imobiliária, enfim, a gente ficou pesquisando muito, tipo, há meses a gente tá pesquisando e esses foram o que interessou a gente a visitar, mas, assim, a gente pesquisou muitos outros, né, só pela internet. E o desfecho da história! No meio disso tudo, recebemos uma proposta por e-mail do nosso prédio aqui atual, nessa proposta eles falaram que nós somos ótimos inquilinos, né? Que a gente nunca traz aluguel, que a gente sempre paga em dia, enfim, falaram várias coisas e falaram que estavam propondo pra gente, pra gente renovar o nosso aluguel aqui pelo mesmo valor. Ou seja, um dos motivos da gente querer mudar, lembra? Era que a gente ia ter que renovar o aluguel e que, muito provavelmente, ia aumentar o valor do nosso aluguel aqui. E aí, a gente acabou ficando balançado, né? Tipo, pô, vai continuar o mesmo valor. Será se vale a pena a gente mudar? Porque se a gente mudar, a gente vai gastar com mudança, a gente vai gastar com móveis e nenhum dos apartamentos que a gente olhou e dos que a gente ainda chegou a gostar ou cogitar era o mesmo valor que a gente paga aqui. Todos eram mais caros do que a gente paga aqui. Aí, a gente fez o quê? A gente colocou a gente na ponta do lápis. A gente analisou de forma mais racional tipo assim, os prós e os contras, entendeu? De mudar daqui. E a gente viu que ia ter muito mais contra do que pró. Porque, assim, resumindo, os únicos pontos negativos da gente continuar nesse nosso apartamento é estar longe, né, da igreja e tudo. Continuar num apartamento que é com um espaço reduzido, digamos, né, a gente não vai aumentar por agora o nosso espaço. Tipo, ter dois quartos, enfim. E continuar tendo uma laundry compartilhada. Esses são os contras de continuar aqui. Então, veja bem. primeiro, sobre o espaço, a gente nem iria mudar pra um espaço maior porque todos os outros que a gente olhou era um pouco maior do que esse, mas continuava sendo um quarto, entendeu? O que era maior geralmente era a sala. Uma sala onde a gente poderia ter um sofá maior, onde a gente poderia ter mesa na sala, né, pra comer, porque aqui a gente come na banqueta. E ter muito mais vantagens da gente continuar nesse apartamento porque uma coisa também que eu esqueci de falar é que a gente conseguiu negociar não só manter o mesmo valor de aluguel aqui, né, não aumentar o aluguel, a gente conseguiu também negociar um espaço de storage, que é tipo... O que eu posso dizer que é storage? É um armário? É tipo um espaço para armazenar tralha, entendeu? Que fica aqui no andar de baixo, aqui no prédio, né, tem uma área que é um quarto onde tem várias gaiolas onde você pode guardar coisas e tranqueiras ali, entendeu? Ou seja, desafogar muita coisa aqui do nosso apartamento. Inclusive, vocês sabem que eu comprei uma cama portátil, né, que o colchão dobra e tudo e que tem a base da cama também que dobra, que foi como a gente recebeu a minha mãe quando ela estava aqui que a gente colocou e montou essa cama na sala. E assim, gente, não tem onde enfiar essa cama. A gente comprou sem medo de ser feliz achando que a gente ia mudar para um apartamento maior e que nesse apartamento maior a gente ia ter armário suficiente para guardar essa cama, entendeu? Só que não vamos mais mudar. E aí, este problema foi solucionado porque a gente conseguiu negociar de graça, ter uma gaiolinha, né, um espaço de storage para a gente aqui no prédio, que é pago, tá? Eu acho que é 150 ou é 200 dólares por mês que você tem que pagar para ter esse storage. E aí, eles deram. Então, assim, foi uma bênção porque a gente vai continuar pagando o mesmo valor de aluguel, não tivemos reajuste e vai ser ótimo porque eu vou conseguir desafogar muita coisa aqui do nosso apartamento, não só colocar essa coisa da cama, enfim, lá, mas colocar nossas malas, roupa de inverno, sabe? Muita coisa dá para a gente colocar lá e vai nos aliviar e muito isso. Outra vantagem muito grande de continuar aqui é, primeiro, assim, a vizinhança porque a gente, de todos os lugares que a gente olhou lá no Queens, a gente chegou à conclusão que a gente é time Brooklyn. A gente gosta muito mais do Brooklyn do que do Queens porque, por vários motivos, não só pela estética em si da vizinhança, que aqui é mais bonito. O Brooklyn é mais bonito do que o Queens de forma geral, assim, então a gente gosta mais daqui, a gente sente uma vibe mais novaiorquina, entendeu? A coisa, eu sei que assim, gente, isso não é prioridade, tá? Mas assim, é uma das coisas que a gente, a gente gosta mais daqui, sabe? A gente acha mais bonita que tem as casinhas de filme, entendeu? No Queens não tem essas casinhas que tem aqui no Brooklyn com a arquitetura daqui. Aqui a gente mora a uma rua, a rua de cima aqui da nossa casa é uma rua que tem milhares de restaurantes, tipo assim, muitos restaurantes, de todas as opções que vocês imaginarem. Inclusive, o nosso hambúrguer favorito de Nova York inteira fica aqui, entendeu? A gente gosta de ir aqui nesse daqui que fica perto de casa. Tem comida mexicana, comida de todos os lugares do mundo que tem aqui nessa rua, então isso é uma coisa muito legal. E também, algumas ruas só aqui de casa a gente tem o Prospect Park, que é um parque enorme, super família, é o melhor parque, assim, e maior parque depois do Central Park, inclusive foi feito pelos mesmos arquitetos do Central Park, então é um parque muito bom e nenhuma das vizinhanças que a gente encontrou apartamento, que a gente cogitou esses apartamentos lá no Queens, tinha um parque bom por perto, entendeu? Então isso foi uma coisa que a gente ficou assim, de gosto de caminhar no parque, levar a Elô, entendeu? Além disso, já falei pra vocês, nenhum dos prédios que a gente visitou a gente encontrou um espaço no rooftop ou em qualquer outro lugar do prédio pra Elô fazer xixi, um espaço pet, inclusive os prédios que a gente visitou que tinha rooftop não podia ir o pet pra lá, então não era um prédio pet friendly assim, sabe? E aqui o nosso prédio é muito pet friendly, tipo, tem muito cachorro no nosso prédio, eles fazem evento pra cachorro, eles fazem evento de tudo aqui, é muito engraçado. Então a gente tem essa coisa assim também, que é uma vantagem continuar onde a gente tá, aqui também a gente tá mais perto do escritório do Alexandre, como eu mostrei no mapa pra vocês, aqui a gente fica mais perto do sul da ilha de Manhattan, que é onde tem o sorro, né? Então ali tem muitas empresas, ainda que o Alexandre mude de empresa, né? E ainda que ele trabalhe, na verdade, remotamente por enquanto, mas ele sempre, de vez em quando ele vai pro escritório pra fazer um social, enfim, ainda que ele mude, vai ser provavelmente por alguma parte daquela região, e aqui a gente tá muito mais perto, então a gente pensou, pô, se ele mudar de empresa, se a Ingrid dizia encontrar um emprego também, tem muitas coisas assim que me interessam ali na região do sorro, imagina, a gente vai ficar cinco dias da semana, na verdade, se deslocando a 50 minutos lá do Queens pro sul da ilha de Manhattan, então assim, a conta não fechava e ia embora daqui, entendeu? Então a gente decidiu continuar, então a gente renovou o nosso aluguel aqui por mais um ano, por mais 12 meses, e estamos em paz e felizes com essa decisão, porque realmente a gente se deu conta, em todos esses meses de pesquisa de outro apartamento, a gente se deu conta que a gente mora num lugar assim muito melhor do que a gente imaginava, sabe? A gente já sabia que a gente morava num lugar bom e tudo, somos muito gratos a Deus por ter encontrado esse apartamento e por ter a possibilidade também de conseguir, né, encaixar esse apartamento no nosso orçamento, só que pesquisando a gente percebeu que assim, é muito melhor do que a gente já sabia que era, entendeu? Porque a gente não encontrou nada que fosse tão bom quanto aqui onde a gente mora. realmente a gente vai segurar um pouco mais essa questão do espaço e da lounge compartilhada e o deslocamento, né, faz parte, a gente está num lugar onde a gente gosta, a nossa igreja que é a nossa família, que é onde os nossos amigos vão e frequentam também, quem é cristão e frequenta a igreja, enfim, sabe que não é só ir pra um culto, né, a gente não é só ai, vou trocar de igreja, então, não é assim, porque você se envolve com aquela comunidade, ainda mais em outro país, aquelas pessoas são a sua rede de apoio, sabe, são a nossa família aqui, então, é importante pra gente continuar indo lá e a gente quer continuar indo lá, né, uma igreja de brasileiros pra quem não sabe. Então, enfim, a gente decidiu continuar aqui, segurar um pouquinho mais e talvez fazer alguns ajustes e mudanças, então, assim, a gente tem um sofá que é muito pequeno, que a gente fica com ódio, sim, quando a gente vai assistir um filme, porque a gente fica tudo apertado com o Elô em cima da gente, maior confusão, mas a gente já tá avaliando, né, a possibilidade de conseguir comprar e encaixar na nossa sala que é pequena, né, mas encaixar talvez um sofá um pouco maior. É isso, estamos felizes, vamos continuar por aqui, essa é a atualização. Eu sei que talvez possam surgir comentários do tipo, Ingrid, você nunca fez um tour do seu apartamento? Faz um tour do seu apartamento, mostra pra gente como é que é, mas já deixo aqui esse desfecho do vídeo também, que, gente, não vou fazer tour pelo meu apartamento, eu mostro muito do meu apartamento pra vocês, assim, nos vídeos, nos stories também, dá pra vocês terem uma ideia, né, de como que é a disposição aqui do apartamento e tudo, e quando a gente mudar, era uma coisa que eu já tava pensando em fazer se a gente fosse mudar agora, quando a gente sair daqui, eu posso fazer um tour pra vocês de como que é o nosso apartamento, mas eu tenho um pouco de um bloqueio, assim, digamos, com essa coisa de fazer um tour na internet, assim, sabe, de abrir a minha casa, de falar sejam bem-vindos e abrir a porta da minha casa e filmar toda a minha casa porque é a nossa intimidade, nossa privacidade e eu não sei quem são as pessoas que estão assistindo o vídeo, então eu fico, eu tenho um pé atrás com esse negócio de tour pelo apartamento, entendeu? eu adoro assistir o tour do apartamento dos outros, que fica claro, gosto de assistir, mas eu não consigo fazer esse tipo de conteúdo pro meu canal porque é uma parte que é nossa, sabe? E abrir a nossa, a gente não abre a nossa casa pra todo mundo entrar, né? Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que querem o meu bem, que gostam de mim, gostam de me acompanhar aqui, com certeza, né, eu sei disso, mas eu não sei quem são as outras pessoas que assistem e daí eu fico um pouquinho com uma neurazinha nisso. Então, só pra vocês saberem que não vai rolar o tour, mas vocês já viram o meu apartamento, vocês conseguem, ó, aqui é o quarto, tá vendo? Vocês conseguem ver, né? Então é isso, gente. Falei, falei, esse vídeo ficou gigante, mas eu acredito que tirou todas as dúvidas de vocês, matou um pouco da curiosidade também de como que são alguns apartamentos legais, enfim, bons aqui, né? Média de preço aqui em Nova York também, como vocês viram, né? 4.500, um apartamento de dois quartos, às vezes de um quarto ainda é 4.500. Morar em Manhattan, a gente nem cogitou, a gente olhou algumas coisas pra não dizer que a gente não cogitou, a gente cogita porque a gente tem um sonho de um dia morar em Manhattan, né? Ali perto do bolso doido. Mas, é difícil encontrar um apartamento novo que a gente, que caiba no nosso orçamento atualmente, porque muitas vezes um estúdio em Manhattan que é, tipo, não tem nem um quarto já vai pra 6.000 dólares. Um estúdio bom, tá? Num prédio bom. você consegue apartamentos mais baratos em todo lugar, em Manhattan, no Brooklyn, no Queens, mais baratos, mas é em apartamento mais antigo, sabe? Em prédios que às vezes você tem que subir escada, não tem elevador, que não tem porteiro, que fica longe do metrô, que é um prédio antigo mesmo, sabe? A gente não queria viver essa experiência, né? se a gente pode ter um pouco mais de conforto, a gente tá buscando por ele. E é isso, gente. Falei tudo. Tudo que vocês queriam saber. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui e logo em seguida já volto aqui os vídeos de vlog e a gente passeando aqui por Nova York. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!